A prisão e a apreensão aconteceram no bairro do Vassoral, próximo à antiga Fundac. O menor de 16 anos veio da cidade do Cabo de Santo Agostinho, trazendo a droga, ou seja, um quilo de crack no interior de um aparelho DVD. Quando estava entregando a estudante Edisângela dos Santos Silva, conhecida por Lega, de 18 anos que mora no Salgado, policiais federais chegaram e deram voz de prisão. A droga seria entregue a uma outra pessoa que a polícia não quis revelar o nome, para não atrapalhar as investigações. Edisângela foi autuada em flagrante pelo delegado Wagner Menezes e está na penitenciária de Garanhuns, enquanto que o menor foi entregue à promotoria da infância e da juventude. Todos irão responder a um processo na justiça estadual, aqui mesmo na cidade de Caruaru. Com imagens de Marcelo Siqueira, prossegue o programa Sem Minhas Palavras. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto